Mano, e como é que foi passar por esse momento tão conturbado que... Caralho, mano. É, Vitão, eu... Nossa, que bagulho cansativo pra você, não foi? Sim, né. Mano, eu olhei assim, uma fase assim, falei, caralho, moleque é mó sangue bom, mano. Nossa. Tipo, porque... Olha, eu já passei por um momento de nego ficar me enchendo a porra do meu saco. E eu meio que surtei. Eu meio que, tipo, falei, meu Deus, mano, o que que tão falando isso de mim? Desgraça, os caras não me conhecem. Caralho, eles tão falando uns bagulho. Nada a ver sobre mim, mano. Ah, vocês dois, todo mundo que trabalha com internet, a gente passa, né, mano? É, mano, mas é tipo... Mas eu acho que o seu foi nível absurdo, de chato. Foi, foi tipo o Brasil inteiro, filho. Nossa, como que você lideu com isso, mano? Se você quiser falar também, né? Ah, mano, eu lido até hoje, assim, tá ligado? Tipo, é um bagulho que me criou muitas sequelas emocionais, assim, tá ligado? E tipo, pô, eu me tornei uma pessoa... É um bagulho que, querendo ou não, eu acho que é algo que tinha que ter acontecido na minha vida, porque me fez crescer muito como homem, como ser humano, botar o pé no chão muito, assim, também, tá ligado? Porque eu vinha, desde o começo da minha carreira, eu vinha num momento de muita ascensão, de muita aceitação do público, tá ligado? Todo mundo gostando muito, os bagulho, os meus números crescendo todo mês, mano. Tipo, tudo acontecendo fácil, fácil, assim, tá ligado? Tava trabalhando muito, mas, tipo assim, todas as portas se abrindo, o bagulho tá acontecendo, assim, tá ligado? Todos os artistas que eu gostava, mano, colando em mim, fazendo música, tipo assim, tava tudo certo. Mano, esse bagulho que você tá falando, assim, no começo, pra mim, responde tudo o resto. Porque não tem como um moleque que é mó da hora, que todo mundo gosta, que a música dele tá arregaçando, que todo mundo tá pagando um pau. Tipo, de um momento pro outro, virou uma bosta, tá ligado? Tá ligado? O odiado da... O odiado do Brasil, filho. Caralho! Tipo, e aí... É... Eu vinha nesse momento, e aí, tipo, eu não sei, mano, às vezes eu tenho uma brisa de que esse bagulho aconteceu na minha vida pra colocar meu pé um pouco no chão, porque talvez, se eu seguisse assim, mano, só ascensão, só tudo dando certo, talvez eu virasse um mano meio, tipo... Mal acostumado? É, tipo, meio... Ah, foda-se, eu sou foda, tudo dá certo pra mim, e eu sou, mano, bom demais, e é isso aí, tá ligado? Esse bagulho aconteceu na minha vida, mano. Tipo, assim, muita gente passou a me odiar, muita gente passou a me conhecer de uma forma, mano, muito pejorativa, muitas portas se fecharam, meus números caíram, tá ligado? Tipo, as marcas não quiseram mais trampar comigo, mano, muita gente que era... Ah, rolou isso de marca? Ah, muito, porque, tipo, mano, ninguém quer associar a sua marca a um nome que... Você posta um bagulho na sua página ali e só vem o vagabundo te xingar, tá ligado? Ah, que é ruim, que é podre, que é sei lá o quê. Então, tipo, muitas portas se fecharam, mano, uma parte do meu público, mano, passou a não gostar de mim mais, uma parte do meu público fiel pra caralho sempre ficou muito comigo, e eu tenho que dar, mano, muito valor e muito carinho, muito valor mesmo pra isso, tá ligado? Mas, tipo, sei lá, muita gente passou a me conhecer, muita gente que nem me conhecia, passou a me conhecer de uma forma pejorativa, tá ligado? Assim, tipo, passou a me conhecer como talarico, tá ligado? Nunca ouviu me falar, poxa, aconteceu com meu pai, meu pai que era cabeleireiro, tá cortando cabelo e, tipo, o cliente do lado falar, não sei o quê. Nossa, mano. O Vitão lá, pô, talarico, né? Tipo, pô, mano, é meu filho, parça, tá ligado? Aí meu pai, tipo, trocou ideia, falou, mano, você sabe o que aconteceu, tá ligado? Rolou isso com o teu pai, mano. Sim. Aí acontece, tipo, até hoje na rua, tipo, passa, gente, tipo, passa de carro, me xinga, tá ligado? Passa andando, passa de bike, passa não sei o quê. Ou quando tá de bonde, tá vários, né, mano, aí fala. Mas nunca é ninguém sozinho, assim, nunca é ninguém sozinho vem me falar na cara mesmo. Na sua cara, né? E não porque você vai, tipo, agredir o humano, é porque o cara não tem coragem mesmo, tá ligado? É, mano, porque, tipo, sei lá, que é um bagulho foda, assim, tipo, meio que virou moda me zoar, tá ligado? E esse bagulho se estendeu pra tudo, assim, mano, se estendeu pra minha música. Toda vez que eu posto um vídeo cantando, mano, mó galera falando que eu canto mal, que eu não sei o quê, que a minha voz é estranha, que eu não articulo. Realmente a minha articulação não é a melhor do mundo, tá ligado? A articulação você diz o quê? Não, a articulação de voz mesmo, de boca, tá ligado? De, tipo, eu estou aqui com... Ah, tá, você fala, mas que a boca fecha aí. Tá ligado? É, tipo assim, eu não articulo pra caralho. Realmente, realmente, em alguns momentos não dá pra eu entender uma palavra ou outra, do que eu falo, mas assim, mano, quanto de música que não dá pra entender o que os caras falam, a Chorão, a vida em carreira inteira do Chorão, vários bagulho, vários manos do Trap, parece que os caras estão falando em inglês, e é foda, tá ligado? Nós escutamos porque é foda, o som é foda, bate no peito, tá ligado? O que o Chorão falava? Diu? Yeah! E, tipo, só vai! Santos! E aí, só que eu acho que essa fita, querendo ou não, é... Todo esse, tipo... Essa perda de facilidade da minha carreira, não facilidade, assim, tipo, nunca foi fácil, tá ligado? Sempre, pô, trampei pra caralho, dei a vida muito, assim, sempre... Mas quando o bagulho engrenou, foi absurdo. Mas esse bagulho de, tipo, mano, uma fase difícil, acho que me botou muito o pé no chão, tá ligado? De falar, mano, eu tenho que ser, tipo, o Ivete Sangalo homem, tá ligado? Tipo assim, a pessoa perfeita, mano. Tipo, a pessoa que é educada, carinhosa, amorosa com todo mundo que você passa do lado, tá ligado? Tipo, eu já tinha esse bagulho, mas eu criei muito mais forte, assim. Mano, eu jurei que você ia... Um ser humano foda, assim. Tipo assim, tiltar real, assim. Tipo, eu falei, mano, qualquer hora esse moleque vai aparecer, tipo assim, falando uma caralhada de coisa, mano. Porque ele não vai aguentar mais, tá ligado? Ah, Leic, foi... E eu sempre fui muito de segurar os bagulhos pra mim, assim. Eu nunca fui de falar isso na minha vida, tá ligado? Você não acha que isso te fudeu, de você ficar muito de boa parado? Também, também, Leic. Porque no começo, se você falasse assim, mano, vai se fuder, não é nada a ver isso aí. Pra puto pariu, pra puto pariu. É que aí, tipo assim, nesse bagulho, ia acabar caindo no memo, ia virar só uma guerra de ódio, tá ligado? Eu ficar respondendo ódio com ódio, mano, o bagulho só vira mais ódio. Mas às vezes, quando você não fala... Mas sim, é, tem esse lado. É um bagulho que eu sempre fui na minha vida, assim, Leic. Tipo, talvez até pela criação com a minha mãe. Minha mãe sempre foi, mano, muito brava, pá. Muito carinhosa e amorosa também. Ela vai ficar triste se eu falar assim. Sempre foi muito, mano, muito amorosa e carinhosa. Foi a melhor mãe que eu poderia ter nessa vida, tá ligado? Mas ela sempre foi muito brava, pá. Principalmente quando nós era mais moleque. Gritava pra caralho, bravona, pá. E aí eu sempre fui muito, tipo, já criei uma postura de ser mais, mano, calado. De, mano, baixar a cabeça, tá ligado? De guardar os bagulhos pra mim. Nos meus relacionamentos eu sempre fui assim. Com meus amigos eu sou assim. E aí, com essa fita eu acabei sendo assim, tá ligado? Tipo assim, eu só fui falar um bagulho mesmo. Postar um vídeo falando uns bagulho. Quando eu já tava, mano, assim... Tá ligado? Sem saber o que fazer da vida. Tá ligado? Tudo que eu fazia eu só era xingado de todos os lados. Aí eu falei, mano, preciso falar um bagulho aqui. Tipo, falar pelo menos que é mentira essa fita. Tá ligado? Dar as caras, falar alguma coisa. Porque, sei lá, eu achei que... Pra mim no comecinho pareceu muito uma besteira, assim. Falei, mano, essa porra vai passar, não é possível, tá ligado? Tipo, é um bagulho muito idiota, assim. Só que foi crescendo, 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 crescendo. E é uma fita que me assombra até hoje, assim, tá ligado? É esse bagulho que eu tô falando. Até hoje, mano, passa gente me xingando na rua, tá ligado? É um bagulho que saiu da internet, né? Não, isso pra mim que é o... Isso aí é absurdo. Tá ligado? Que é o bagulho que não dá. Tipo, se tá só, tipo, dentro da internet, às vezes você... Acho que dá pra perceber quando o mano só brincou, ele não tá, tipo, cuspindo ódio em cima de você. Ele só fez uma piada em cima da parada. Mas, mano, caralho, o cara te vê passando e fala assim... Caralho, aí é demais. Não, tem os caras que passam com raiva, mano. Os caras de... Mano, tá larico, filho da puta! Caralho, você é louco. Eu tava correndo, leque, perto de casa, assim. O mano passou de carro. Tá larico, filho da puta! Eu falei, caralho, mano. Quase a pano. A gente tava enfesado, leque. E aí, tipo, é um bagulho que eu venho lidando, mano. Assim, tipo... Porra, foi foda esses dias aí, mano. Fiquei muito mexido, assim. O meu irmão... O meu irmão... O meu irmão... Felipe, meu irmão mais novo, é um músico muito foda também. É um moleque inteligente pra caralho. Muito politizado. Muito pra frente, assim, mano. Nunca vi ninguém igual. E é mais novo. É, tem 19 anos. E ele... Mano, minha família inteira tá de saco cheio dessa porra, né? E aí, meu irmão... A gente foi pra Santos um dia. Minha tia tava aqui. E a gente queria levar ela pra Santos pra conhecer, assim. De carro, pá. Descemos de carro. Passamos uma tarde lá. E aí, a gente andando na rua, mano. Passou um de bike, pá. Xingando. Aí, passou outro, não sei o quê. Aí, uma hora, a gente passou por um grupinho dos moleques. Uns seis moleques, assim. Bem aqueles caissarinhos, assim, tá ligado? Maloca, assim, de praia, tá ligado? E aí, nós passou. Andamos uns metros. Aí, os moleques vêm xingar nós. De Talarico, de... Só chamaram meu irmão de... Puta que caro, mano. Mas, tipo assim, zoar nós. Mano, meu irmão voltou. Sozinho. Na hora que eu olhei pra trás, meu irmão tava, mano, apontando o dedo na cara dos moleques. Xingando de filho da puta, pá, mano. Falando várias. Não, eu vi que você falou sim. Aí, os moleques, mano, já, tipo, recuaram. Assim, não, mano. Nós nem sabíamos que era ele. Nós não falamos nada, não. Não falou o caralho, mano. Eu vi vocês falando, não sei o quê. Mano, meu irmão, tipo assim, espumando, né? Que de raiva. Tá ligado? Aí eu fiquei olhando, mano. Eu não sabia nem o que falar, tá ligado? Eu fiquei só olhando, falando, mano. Primeiro, tipo, eu fiquei emocionado e achando muito lindo meu irmão me defender dessa forma. E, ao mesmo tempo, muito triste, tipo, porque depois, mano, eu abracei ele e ele começou a chorar. Falou, mano, não aguento mais esse bagulho, mano. Tá ligado? Tipo, não aguento mais... Pô, na rua, mano. Tá ligado? Nós estamos andando na rua aqui, igual todo mundo. Pessoas que a gente nunca viu na nossa vida estão xingando nós, nossa família, tá ligado? Tipo assim. E aí foi um bagulho que, mano, mexeu muito, assim, comigo, tá ligado? Nossa, isso deve ter... Depois eu falei, agradeci ele e falei, porra, obrigado por ser essa pessoa, assim, mano. De família eu tô bem, tá ligado? Sim. Tipo, isso eu sei, assim, tô blindado pra caralho. Mas pode ter certeza que, tipo, essa merda, aí, tipo assim, afetou tua mãe, teu pai, seus irmãos, o teu relacionamento. Muito, né? Tá ligado? Muito, muito. A tua imagem. Então, isso, tipo, caralho, mano, até quando? Carreira, vida pessoal, família, porra. Você falou assim, mano, caralho, ele não tem fim. É essa parada que você às vezes deve se perguntar. Mas você chegou a trocar uma ideia com o Whindersson? Falar assim. Sim, né? Que sim. Pô, mano, na real... Nós trocam a ideia sua avó hoje em dia, né? Nós até a marca de se ver, assim, tipo... A gente ainda não chegou a se trombar. Ele tá fazendo as fitas dele lá, tá... Ele tá, acho que, treinando pra lutar. Ele vai lutar, né? Sim, vai, acho, com o popó, né? É, e, tipo... Mas a gente já trocou a ideia, assim, tipo, mano, tá ligado? Depois... E antes... Mano, antes do bagulho acontecer, quando tava acontecendo muito, a gente não chegou a trocar ideia. Mas hoje em dia a gente troca, assim, suavão. Troca umas ideias da hora. Teve um dia que ele veio me chamar e falar, mano, falar... Pô, mano, ele já vive essa porra de internet há muito mais tempo que eu e em outras proporções. Uma proporção muito maior, né, mano? Então, tipo, ele falou, pô, mano, eu sei como é essa fita, pá, tá ligado? O bagulho ia ser forte e aí, tipo, eu falei, pô, mano, da hora. Tipo, assim, fiquei feliz, assim, do, mano, vir trocar ideia numa... Na humildade máxima, assim. E eu sempre fui fadendo, mano. Eu sempre fui vender dele, tá ligado? Eu sempre achei ele um artista, mano, impecável, assim, tá ligado? Eu sempre achei ele muito foda, muito talentoso. E... Sei lá, as pessoas criaram uma... Uma rixa entre nós que nunca existiu, nunca, tá ligado? Nunca aconteceu nada entre nós, mas... Sei lá. E os próximos passos pra... De música, de trampo, de show, tá voltando, né, tipo, agora? Sim, Leque. Os shows vão voltar, mano. Tipo, em novembro eu vou voltar a fazer agora já. Falta pouco. E aí